Oi, a hora é essa, a hora é essa Oi, a hora é essa, a hora é essa Oi, a hora é essa, a hora é essa A hora é essa, a hora é essa Vou vir para o povo, na caceira Com o povo eu vou jogar Eu vou jogar Na carruzera Se ele faltou Eu vou jogar Se ele faltou Na carruzera Se ele faltou Eu vou jogar Se ele faltou Na carruzera Se ele faltou Eu vou jogar Se ele faltou Na carruzera E em Bacocô, eu vou jogar E em Bacocô, na batulha Que está na roda, quer cantar E em Bacocô, na batulha E em Bacocô, eu vou jogar E vai lá, vai lá, que a batulha vai correr E vai lá, vai lá, vai lá, vai lá E vai lá, vai lá, vai lá, vai lá E vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Minha rainha sereia do mar Não deixe este jogo parar Minha rainha sereia do mar E nós protejamos o povo por onde andar Minha rainha sereia do mar E deixa essa roda parar Minha rainha sereia do mar E nós protejamos o povo por onde andar Minha rainha sereia do mar E não deixe essa roda parar Minha rainha sereia do mar E os sereia do mar Sereia do mar Minha rainha sereia do mar Alhamdulillah Amém.